E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível? E hoje estamos na loja, porque eu fiz adições ao meu deck. Na verdade, eu fiz edições, melhor dizendo, aqui no meu deck para tornar o melhor, mais forte. Basicamente, eu peguei as cartas que eu consegui, vocês viram no último vídeo, adicionei ao meu deck as melhores óbvias e colocamos aqui nele. Vamos ver como é que isso aqui se sai com alguém. Chega aí, você, que você está na minha frente. Depois, talvez, eu enfrente um maco aqui. O que é sempre bom é tentar enfrentar e vencer pessoas que ficam nuas no meio de lojas. Olá, eu me chamo Lily. Como vai? Você tem um segundo? Você é do tipo que gosta de usar carras de fusão? Já que você pode usá-los diretamente da sua mão, eles são bem úteis. Mas se você não tiver sorte, realizar uma fusão pode ser bem difícil. A segunda opção, Lily. Ela é muito comum, é por isso que eu não gosto. Acho que me lembro de que havia um Slither vermelho que usava muitas fusões. Qual era o nome dele? Preguiçoso ou algo assim. Provavelmente o nome dele era isso mesmo. Era um adjetivo. Deixa eu passar para cá. Mas é claro que talvez isso faça sentido. Em japonês, um duelo, sem problemas. Eu ficava meio entediado de qualquer maneira. Pronto, vamos duelar. Vamos lá, vamos ver. Se tem que enfrentar um maco com um deck aquático é esquisito, né? É esquisito. É tipo tentar desafiar o Neymar para uma partidinha de jogar bola? É complicado, né? Complicado. Melhor que seja num Darkest Dungeon, num Poker. Ele sabe jogar Poker, mas G também se garante, né? Na verdade eu não me garanto muito não. Mas beleza. Vamos lá enfrentar a menina aqui do Cabelo Roxo. Vamos ver se o nosso deck ligeiramente melhorado pode fazer um trabalho melhor do que o deck anterior, né? Bom, melhor provavelmente. Suficientemente bom é outra história, né? Contra ela talvez. Vamos colocar aqui uma carta virada para baixo. E nós temos aqui opções, diferentemente da última vez, né? Agora eu tenho várias criaturas que eu posso utilizar aqui que não são um lixo completo. Vamos colocar aqui a nossa fada da fonte. Que por alguma razão está ali, né? Cobrindo os seus desnudos, né? Aqui. Isso acho que não te seria permitido na versão, né? Oriental, ou melhor, ocidental das cartas. Eu acho que deve ter alguma outra coisa tapando. Ah, é sério mesmo, querida? Já tomei 400 assim na cara. Porque tu tem uma defesa forte. Ok. Vamos lá. Enferentar a menina aqui do Cabelo Roxo. Cabelo Roxo. Ok. Modo de ataque. Isso não me vence, querida. Ah, deve ter outro plano, é claro, né? Hum, como é? Eu não vou atacar, não vou usar um tributo ainda. Por quê? Porque eu estou um pouco temeroso de que a carta dela, uma dessas duas que estão aqui, vão destruir a minha criatura se eu atacar. Então, vamos ser cuidadosos primeiro. Vamos jogar o nosso Gojin da Maré Alta. Gojin da Maré Alta. Nossa cobrona barbicha muito louca aqui. E vamos bater. Vamos atacar aqui. Vamos ver se passa. Passou. Então, acho que não tinha nada mesmo. É, mas... Tá bom. Da próxima vez, então... Oh, 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 oh. Outro efeito. É verdade? Eu li, mas não li. Ah, a carta volta pra minha mão? Ah, tá bom. Tá bom, gente. Tá bom demais. Mas eu estou preocupado ainda. Pouco preocupado com as cartas viradas pra baixo. Tá fazendo o Douro lá dela. Oh, outra carta que não me vence. É direto, né? Ela obtém os efeitos, mas tem uma peculiaridade. Deixa eu olhar essa carta aqui. Deixa eu olhar essa carta aqui. Deixa eu olhar essa carta aqui, cabelo roxo. Esse monstro obtém os seguintes efeitos enquanto eles desistirem. Monstro com os seguintes atributos no campo. Fogo. Eu não tenho nada disso. Ok. Então, a gente só vai meter porrada. Minhas cartas são todas aquáticas, gente. Meu deck é temático. Ele é legal. Ele é temático. Será que eu faço o tributo agora? Vamos fazer o tributo. Bora fazer o tributo. Vamos fazer uma invocação aqui especial. Vamos lá. Vamos tirar a pessoa aqui semi-nua do campo e vamos bater com essa criatura bizonha. Bate aqui primeiro. Garante um danozinho. Legal. Legal. Depois, no próximo turno, eu mate 2 mil pontos com ela. Sua vez. Não, não quero chegar a campo, não. Pode rolar. Pode rolar. Vai lá. Isso. Iku-su. Beleza. Tá, né? Talvez um pouco arriscado. Talvez. Tem muitas cartas de 1600, que vocês podem notar, né? Meu deck é repleto dela. Vamos usar uma diferente. Vamos usar o peixe louco. Feio demais, né? Feio demais, mas tudo bem. A gente usa assim mesmo. Pra dar uma variada. Por favor. Oi, filha da mãe. A carta que tava aqui... É o quê? Não, se eu ficar com a face pra cima da posição de ataque, foi escolhido alguma hora. O que que aconteceu? Não foi exatamente o que já tava acontecendo? Vamos bater aqui e pronto. Né? Tá tudo certo, tudo bem. Vamos deixar ela tomar essa porrada na cara dela. E vamos pro próximo press. Próximo turno. Tá certo. Beleza. Deve ser um daqueles efeitos que não fazem sentido, mas que parece que ela tá ativando porque é obrigatório, né? Então ainda é um efeito que não tem nada... Nada acontece direito. Ou acontece desfavoravelmente a ela. Mas acontece porque o jogo faz que ocorra desta forma. Deixa eu ver se eu consigo vencer aqui. De quatrocento aqui é... Quatro mil, quatro mil. Preciso de qualquer dano aqui já, né? Qualquer dano vai. Então vou colocar a criatura mais fraca que eu tenho. Ela própria. Entra aí. Segunda fada da fonte. Ah, deve destruir a minha, né? Buraco, armadilha, segundo. Tá bom, tá bom. Não tá tão bom não, mas se eu tivesse colocado isso, não seria bastante. Então tá bom, vamos atacar. Ok, vamos lá minar a vida dela aos pouquitos. Tá quase lá. Tá quase lá. Próximo turno é tudo nosso. Ok. Beleza. Muitos gemidos aqui. Como é de hábito nesse jogo. E a gente termina. Termina! Beleza. Vamos lá. É bom que o olho dela combina com o cabelo, né? O povo gosta de usar essas lentes de contato. Maravilha. Vamos fazer uma garantia aqui. Musiquinha? Musiquinha. Temos musiquinha. Abriamos musiquinha. Vamos jogar o nosso guerreiro da serpente marinha das trevas. Para de destruir meus bagulhos, doida. Eu não tinha procurado isso há meia hora antes. Tá, vai perder vida. Nesse momento é um pouco preocupante isso. Mas fazer o quê? Destruir minha carta? Ah, tá bom, vai. Isso é bom pra mim. Taca aqui pra garantir, né? Vai que a criatura dela é defensivamente forte. E agora a gente vai face. Vamos dar uma biscoitada com o nosso peixe. Cadê a tela? Ok, pois é. Cadê? 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 Aquele drama da derrota? Era só isso? Teve aquela tela final? Ah, sim. Essa tela. A gente tá vendo aqui. Ok. Pois é. Perdeu. Perdeu. É bom que a voz dela é um pouco diferente da voz das outras pessoas. Eu acho que tem uma diferença de dublador. O dublador faz várias vozes. Tipo, alguma coisa assim, sabe? É mais ou menos isso. Eu perdi, você ganhou. Isso é tudo que posso dizer. Que frase, né? Que frase profunda. Ah, deixa eu nos duelar de novo algum dia. Bom, enfrentar o nosso querido palhaço aqui indica uma certa complicação. Porque eu acho que ele é importante no jogo. E aquático contra aquático? Se bem que eu posso talvez me beneficiar de um eventual buff que ele possa fazer, certo? Vamos pensar aqui. Deixa eu falar então com ele. Tu é de que lugar, hein, cara? Ah, tu não é um mago. Tu é outra pessoa. Eu sou um homem que adora sacar. Sacar é bom. É hora de ver se o treinamento de saque valeu a pena. É só honrando um cara pelado no meio do ambiente. Ok. Vamos lá enfrentar esse cara e mostrar uma lição pra ele. De usar roupas. Em ambientes onde tem crianças. Porque você quer duelar contra mim, sim. Você vai aprender uma lição hoje. Tudo bem. Mas você vai ver um pouco do domínio de saque. Eu não sei o que quer dizer, não. Ok. O cara sem camisa dizendo que vai fazer dominar o saque. Uma coisa que na vida real eu já fugiria. Eu chamaria a polícia. Das duas, uma. Mas aqui vamos tentar, né? Ensinar uma lição para ele. Com o poder do duelo. Eu não lembro desse cara, na verdade. Eu acho que... Esse cara apareceu só no episódio que eu não assisti mais. Não é do iniciozinho do anime de Yu-Gi-Oh! GX. Que isso? Que corpo esquisito. Ok. Caraca. Noob Gamer vs Body Builder. Vamos lá. Que coisa mais bizonha. Vamos colocar uma criatura aqui defensiva. Eu acho que é a minha Tortuguita. Se bem que a Tortuguita não faz isso. A Tortuguita é imortal. Esse é o negócio da Tortuguita. Imortal naquelas, né? Ela morre, sim. Mas ela tem um efeito piturista. Vamos colocar aqui para você. Quando essa carta permanecer com a face para cima no campo. Um monte com ataque de 1.900 ou mais. Não pode declarar um ataque. Não é legal isso? Quando eu estou perdendo, a gente pode usar ela. Ok. Para dar uma segurada. Deixa eu colocar esse aqui em modo defensivo. E vamos ver se passa. Porque se passar é bom. Se ela está com uma criatura fraca aqui. A gente consegue um buff no nosso próximo... Nossa, nossa, precisa ser uma criatura depois. Caraca, é muito desagradável isso para mim. Tá certo. Você faz o quê? Ele vai descartar a mão em... Essa carta faz o que eu acho que ela faz. Essa foi a melhor jogada da história de Yu-Gi-Oh! Que eu já vi na minha vida. É a melhor coisa que eu já vi, meu Deus! Que coisa! Ok. Acho que eu vivi minha vida inteira para ver isso. Cheguei finalmente hoje. 9 anos de canal para esse momento. Vivi esse canal existe para este momento. Para esta jogada. Ai, que coisa sensacional. Que coisa espetacular. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. A emoção foi grande. Vamos voltar para a batalha aqui. Colocar o nosso Cabasaulus. Dá um ataque nele com o Cabasaulus aqui. Maravilha. 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 Ok. É isso que dá quando eu sou muita bomba, né? É isso, rapaz. É muito Whey Protein na consciência. Vamos lá. Vamos lá. Zero não aqui. O cara não está favorecendo. Aquele estereótipo, né? Do Fortão Idiota. Não está favorecendo. Não está favorecendo isso. Ok. O que isso faz aí? Pagar 500 pontos. Depois colarar um nome. Fazer o quê com nome? Deixa eu ler essa cartinha aí, meu consagrado. O que tem aí? Depois, por tudo, você pode pagar 5 pontos depois. Declarar o nome de cara. Descabe o cara do topo do seu deck. Se eu vou dar a carta declarada, adicione a sua mão. Isso não é tão bom, não. Paga 500. Está bem, é mó caro. 1.650 aqui. A maior para ter colocado a carta é 1.700. Peguei uma igualzinha, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Menos dano, mas está de boa. Vamos lá. Ok. Está certo o marco genérico. Você está, por enquanto, sendo o adversário mais fácil que eu já vi. Mas até do que o Nova, que todo mundo disse que era fácil demais, você está ganhando. Aliás, disparado, né? Porque aquela primeira jogada... É que ela não fazia isso sempre, né? Essa primeira jogada não vai fazer toda vez. Mas bora lá. Fico curioso para qual plano aqui, né? Qual será que é o plano? Será que existe um plano? Tocar a musiquinha da vitória? Tocar a musiquinha da vitória. Vamos então fazer o seguinte. Colocar a minha carta mais forte aqui. Para atacar. Segundo, Cabasaulos. Vamos atacar ele aí. Vamos ver se o Cabasaulos, o ataque dele passa, né? Se a defesa não for elevada, a gente consegue a nossa vitória aqui. Uma carta de efeito. Eu vou invocar outra carta para a mão dele. Não vai adiantar absolutamente nada. E já temos o Letal aqui. Muito tranquilamente. Muito tranquilamente. Tem que voltar para a competição lá do Iron Man. Não, não é esse nome de competição, né? De Body Builder. Como é que é o nome? Aquele lá do Schwarzenegger. Essa vez, pronto. Volta lá. Volta lá. Para tudo é difícil, hein, cara? Para tudo é difícil. Ok. Não deu para ganhar muita compra, não. Só o descarte mesmo. 152 de DP. Eu só ganhei isso. Eu não estou duelando a sério. Você quer ir de novo? Tchau. Ah, tchau. Beleza. Comprar com a alma. Tá, beleza. Bom, ele tem outras coisas que ele faria aqui. Ele só não conseguiu fazer, certo? Mas, beleza, então. É isso. Concluímos aqui por hoje com esse duelo espetacular. Não tinha como terminar de outra forma, né? Depois desse duelo. Não tinha como continuar depois disso aqui. E isso foi incrível. Próximo vídeo, acho que eu vou tentar comprar mais cartas. Vou tatorrar meu dinheiro ainda mais. E tentar melhorar meu deck ainda mais. Porque já deu uma boa melhorada. Vocês viram aqui que a gente tem, pelo menos agora, cartas. Uma consistência de compra boa, né? A gente não compra um Pinguim de 1200. Isso já dá uma melhoradinha aqui. Eu também coloquei cartas mágicas e armadilha que eu peguei. Entretanto, não foram tão boas assim as que eu peguei em relação às que eu já tinha. Então, não foram tantas inclusões nesse departamento. Foi mais em monstros mesmo. Mas vamos fazer futuras aquisições aí pra pegar mais coisas legais. Maravilha? Então é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio. Fui! Fui!